Olá pessoal, eu quero tratar com vocês hoje da produção de uma nova playlist no canal, playlist essa que eu vou chamar Crônicas de um Dia Qualquer. Duas razões para dar a playlist esse nome. A primeira delas é o fato de que a comunicação que a gente estabelece por meio de rede social é uma comunicação necessariamente assíncrona, ou seja, eu estou produzindo agora o áudio que depois vai passar por algum tipo de edição, que depois vai virar um vídeo que vai ser distribuído. E eu, como produtor dessa mensagem, não tenho a menor ideia de quando é que vai se dar a recepção dela. Pode ser em um momento qualquer de dia, de noite, pode ser por um acidente que vocês cheguem a ouvir alguma coisa disso. E, portanto, há, no máximo, uma probabilidade de que a mensagem venha a ter, encontrar um receptor. E encontrá-lo num momento que é completamente aleatório com relação à emissão da mensagem propriamente dita. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda coisa pela qual eu acho que é interessante chamar isso de crônicas de um dia qualquer, essa playlist, é porque eu não tenho com ela nenhuma pretensão de fazer algo sistemático. Eu pretendo tratar aqui de temas, temas de um modo geral com algum tipo de inspiração filosófico, mas também prático, vamos dizer assim, que diga a respeito à vida das pessoas, à vida corrente das pessoas, né? Mas sem que isso seja sistemático. E tem uma razão para isso. A rigor, eu não consigo encontrar tempo para produzir episódios muito longos, porque isso dá um trabalho danado, como quem faz ou já tentou fazer sabe. E o que compromete, na verdade, a possibilidade da própria interação. Então, farei coisas que têm mais natureza episódica e vou tentar carregar comigo a leveza de uma crônica. Bom, está explicada a origem da playlist. Qual o primeiro assunto que eu pretendo tratar nela? É um livro de um filósofo coreano erradicado há muito tempo na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. E o livro é Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. Quanto ao livro, contexto geral, vamos dizer assim, para que a gente possa depois fazer algum tipo de fala mais pontual do livro. Aqui, Byung-Chul Han está tratando, por meio de um conjunto de pequenos ensaios, o fato de que, na sociedade contemporânea, está em curso, todos nós sabemos, um processo de digitalização da vida, que tem por contrapartida necessária, eu diria, a desmaterialização das coisas. Ou seja, tudo passa a ter uma existência digital e perde aquilo que ele seria, faria dele, daquela coisa, daquele objeto, vamos chamar assim por hora, perderia a sua materialidade. O Byung faz uma referência bastante interessante, por exemplo, quanto a essa desmaterialização, através do fato de que, por exemplo, hoje a gente consome música em uma plataforma digital, o que prescinde, pura e simplesmente, de um aparelho com toca-discos, que foi tão comum há 40 anos atrás, 30 anos atrás. E que teve outros formatos, inclusive, até a gente chegar àquilo que é puramente digital, CD, Blu-ray, enfim, houve uma série de objetos que nos permitiam, nos facultavam ter a experiência de ouvir música. E hoje são absolutamente, onde assim, hegemônicos, coisas como o Spotify. Dentro desse livro em que ele trata dessa grande questão da extinção das coisas, é uma tese muito interessante, ou seja, é um mundo de não coisas, e, portanto, um mundo de natureza completamente fantasmática, depois a gente vai abordar isso, tem uma coisa que, de fato, me chamou uma certa atenção, pelo seu caráter, vamos dizer assim, quase que jocoso, que é importante para, vamos dizer, para semear a imaginação, que é a ideia de que as coisas, essas coisas que hoje estão se materializando, tivessem, ou tenham, uma vida secreta, ou seja, imaginem o seguinte, eu estou aqui no meu meio de trabalho, olhando para uma série de coisas, mas tem coisas que estão nas minhas costas, e que, eventualmente, poderiam, é uma questão de imaginar, estar fazendo até troça de mim, brincando comigo, sei que eu posso saber. Então, logo me girem, elas ficam sérias de novo, e deixam de adotar essa postura, vamos dizer assim, jocosa. O Byung, ele, inclusive, faz menção a um elemento que eu acho bem interessante, que são os desenhos de, as animações antigas, do tipo Mickey Mouse, mas bem antigas mesmo, em que essa algazarra das coisas, vamos dizer assim, tinha todo um sentido na película, vamos dizer assim, na animação. Então, era muito comum ver o Mickey Mouse e outros tantos de seus parceiros nas animações, e, de repente, cadeira começava a dançar, mesa começava a dançar, enfim, bullies, chaleiras começavam a ter um comportamento, onde assim, animado, vamos dizer, né? Tem até aqui um fragmento, que eu acho que vale a pena citar, do Byung, em que ele trata disso. Então, eu vou ler para vocês, daqui, início de citação. Na série animada, Mickey Mouse, há diferentes representações da realidade material ao longo do tempo. Nos episódios mais antigos, as coisas se comportavam de uma forma muito maliciosa. Grifo aqui essa palavra. Elas desenvolvem uma vida própria, mesmo uma teimosia, e aparecem como atores imprevisíveis. O herói está constantemente se debatendo com elas. Ele é literalmente jogado de um lado para o outro, pelas coisas, e maltratado com prazer. Não é seguro estar perto delas, coisas. Portas, cadeiras, camas dobráveis, armários ou veículos podem se transformar a qualquer momento em objetos perigosos e armadilhas. A mecânica desempenha seu lado diabólico ao máximo. Há colisões em todas as partes. O herói está completamente exposto às arbitrariedades e à imprevisibilidade das coisas. As coisas constantemente causam frustração. O prazer da serra animada é, em grande parte, devido à malícia das coisas. Fim de citação. Ou seja, ele está forçando a imaginação, nos levando a pensar que aquilo que a gente define como vivente, como animado, no caso é fundamentalmente do reino vegetal para o reino animal e, particularmente, os homens, os seres humanos. Na nossa cultura, quem tem vida em sentido próprio, qualificado, são os seres humanos. Tudo mais são coisas que, de algum modo, vivem uma condição de submissão, de subordinação aos usos que os homens fazem do mundo. Isso, em particular, obviamente, nesse registro cultural, que é um registro cultural branco, europeu, iluminista, científico e daí por diante. Então, por que é importante pensar, usar esse recurso imaginativo para pensar criticamente essa definição de vida? E aqui eu já vou apontando para o fim da minha fala de hoje. Vejam, é a nossa definição de vida tão limitada que nos faz senhores, no caso, do mundo, e que permite a gente, literalmente, exterminar um enorme conjunto de espécies, vegetais e animais, destruir a natureza, acabar com o mar é uma coisa inacreditável. A gente sequer habita o mar em sentido próprio, mas o mar, os oceanos, hoje, são absolutamente tomados por microplástico ou por partículas de microplástico. Então, será que não valeria a pena a gente repensar o conceito de vida e incluir nesse conceito tudo aquilo que a gente supõe inanimado? Deixo aqui, vamos dizer assim, um quitude. Isso que o Byung está apontando é uma coisa que aparece em uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, que é o Gilles Deleuze, por exemplo. Ele faz, de novo, também ele, uma remissão ao cinema, no caso, ao expressionismo alemão, para lembrar que, para os cineastas dessa escola, tudo que, em tese, deveria ser inanimado, ganhava a vida na medida em que a sombra ia tomando conta dos ambientes. Portanto, os muros, por exemplo, eram opressivos, eles apertavam as pessoas, as casas iam comprimido em todo o mundo, criava-se um ambiente opressivo. Tudo isso é importante, gente, e importante em particular, talvez, para que a gente supere essa mitomania de imaginar que o vivente se reduz àquilo que é humano. É uma medida não desprezível. É por conta disso, por este modo de pensar, por este modo de viver a vida, pelas práticas que estão implicadas com isso, que a gente está destruindo a vida e tornando o mundo praticamente, isso assim, pensando tendencialmente, inabitável. Bom, é isso. Volto com outra crônica mais adiante e ainda, por algum tempo, pensando um pouco as coisas que estão propostas pelo Byung em seus livros. Um abração para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.